Eu sei que todos te dizem que sou um homem perdido Eu sei que todos te dizem que sou um grande calavera Que tenho muito malos vicios e que sou um grande juiz Mas que te quero muito, isso não te dirá Que de noite vou de farra com muito malas companhias Que ando mezclado enamores com mulheres de outra vida Que me jogo na carreira, meu dinheiro e o ajeno E que destina veneno, minha sonrisa de satan Eu sei que todos te dizem que sou um louco e cobarde Que minha cuna foi de padre, sem palavras e sem honor Mas não te dizem que sou um homem perdido E o mal que pude haver feito foi quererte com afán Eu sei que de mim é o bom O que nunca te dirá Eu sei que todos te dizem que sou um homem perdido